E se eu te contasse que o arco que você conheceu a sua vida inteira com o nome de arco-íris é uma mentira, o que você pensaria? Seja bem-vindo à série O que não te contaram sobre o arco-íris. Nesses três episódios eu vou revelar para você tantas coisas, por exemplo, você vai ficar sabendo o verdadeiro nome do arco-íris dentro das escrituras e o original hebraico, hein? Mas você vai saber um pouco sobre maldade, nós vamos explorar muito esse tema e você vai entender todos os conceitos e valores negativos que estão inseridos dentro desse nome. Portanto, seja super bem-vindo no nosso primeiro episódio. Xalão, xalão para todo mundo, eu sou professora Carla Damasceno, seja super bem-vindo à nossa comunidade aqui de apaixonados por Deus, apaixonados pela Bíblia, que é o seu lugar. Aproveita que você está aqui, se inscreva no nosso canal, faça parte mesmo de verdade dessa família e aproveita e clica no sininho. Então, sabe por que é importante clicar no sininho? Porque todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo, você vai ser notificado exatamente na hora. Também curta e compartilhe todos os nossos vídeos. Então, bora lá entender sobre o que você conhece como arco-íris. Vamos pegar um pouquinho da história, vamos voltar na história um pouquinho antes, tá? A gente vai ter que voltar lá em Gênesis, tanto capítulo 6 quanto capítulo 9, e você vai entender dentro da história, né? Lá na época de Noé, lembra de Noé, a arca, né? Onde ele colocou todos os animais. Deus dá uma missão para Noé de recomeçar a humanidade através da família dele, né? Então, você se lembra aproximadamente, mais ou menos, o que é que rola, né? O que é que acontece dentro dessa história. E aí, depois que realmente Deus implementa a sua misericórdia dentro do planeta Terra, e vem todo aquele dilúvio, termina o dilúvio, Noé sai da sua arca com a sua família, e Deus coloca um arco no céu, lembra disso? Deus coloca um arco no céu e coloca esse arco como uma aliança entre ele e a humanidade, como também um lembrete para a humanidade de que Deus é misericordioso, mas também dentro da sua misericórdia, ela tem um determinado limite, ela não aceita determinadas ações da humanidade, que são coisas que a gente vai discorrer com vocês aqui agora, né? E aí, você sabe que toda a alma vivente, tanto humanos quanto animais, eles foram extintos naquele momento, e se recomeçou tudo novamente. Bom, aí eu quero que você entenda uma coisa muito importante que acontece em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e é isso que eu quero ler com você aqui agora. Diz o seguinte, Esse versículo explica o principal motivo pelo qual Deus decidiu reiniciar a raça humana nesse planeta Terra. Deus viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a Terra, e que toda a imaginação de pensamentos do seu coração era só amar continuamente. Então, nós temos em um mesmo versículo dois motivos. A maldade do homem na Terra fazia com que os pensamentos do coração desse homem também eram continuamente maus, e claro que isso era efetivado nas ações do homem. Por isso eu quero explicar algo muito importante que esse versículo traz para nós, mas às vezes a gente deixa passar, a gente não percebe, a gente não presta atenção nisso, e precisa ser levado muito a sério. A palavra hebraica para maldade. Sabe que essa palavra, ela nos ensina muitas coisas? E é esse ensino que eu quero trazer para você aqui agora. A palavra hebraica para maldade, existem apenas duas letras hebraicas, Resh e Aina. É a palavra Ra, ok? Com duas letrinhas hebraicas poderosas. E você sabe aqui comigo que o hebraico, ele conta a história por trás da história. Ele revela o que a gente não vê, ele restaura conceitos que a gente perde, ele revela segredos, e é por isso também que eu entrego gratuitamente dentro do nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia, a alfabetização em hebraico completa. Então o nosso aluno que faz A Quarta Dimensão da Bíblia, ele é alfabetizado, ou seja, ele aprende a ler e escrever na língua hebraica. Não é sensacional, né? E se você não faz parte do nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia, você vai ter a oportunidade em breve. Então vamos lá, vamos ver aqui as letras hebraicas. Cada letra hebraica, ela traz um tesouro. Ela conta uma história. Não só ela conta uma história, mas ela traz para a gente conceitos importantes do próprio Deus para a nossa vida. Então vamos pegar as duas letras hebraicas da palavra Ra, que é a palavra maldade. Primeiro é a letra Resh. Resh é a letra da mente e a letra que representa liderança. Sabe o que isso significa? Significa para a gente, aponta para nós, onde a maldade inicia. A maldade, ela começa, ela tem o seu berço, sabe aonde? Na mente humana. E é bem assim mesmo. Lembra lá no Jardim do Éden, quando vem a serpente conversando com a Eva? O que é que a serpente lança? Ela lança um conceito na mente da Eva. E aí, imediatamente, esse conceito que foi lançado na mente da Eva, ela, pá, coloca isso em prática, nas suas ações. E não é à toa que os evangelhos nos orientam a levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. Tudo que os evangelhos falam, tudo que a Bíblia traz para nós, tem uma referência muito importante. A gente precisa prestar atenção. Se ele está dizendo, né? Se a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que levar cativo o nosso pensamento a Cristo, é porque o nosso pensamento, ele é a porta de entrada para o nosso sucesso, mas também para o nosso declínio. Pois muito bem. Uma vez que a maldade, ela é concebida na mente humana, então, ela se torna uma ferramenta poderosa de potencial para a liderança. Ou seja, ela vai ter influência sobre as ações dessa pessoa, mas também influência nas ações das pessoas que estão vivendo ao derredor dessa pessoa, da qual foi concebida a maldade. Dá para entender? Por isso, o versículo continua, o versículo de Gênesis 6, 5, continua. A maldade se multiplica sobre a terra, justamente porque essa letra está relacionada com a multiplicação ou o multiplicar. Só que agora é multiplicar de um conceito, multiplicar de algo que foi inserida e inculcada na mente das pessoas. Vamos ver aqui um exemplo prático, que às vezes a gente fala, 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 mas vamos colocar um exemplo prático de uma maldade que foi inculcada na mente de uma pessoa e que gerou, que produziu uma tragédia humana. Existem vários exemplos, mas eu quero trazer um para você. Simples. Observe toda a maldade produzida na mente do Hitler, que propagou-se para toda a Europa, gente. E foi o responsável pelo extermínio de milhões de pessoas. Ele consegue reproduzir a sua própria maldade em milhões de pessoas que o seguiam cegamente, sem questionar. Obedeciam e executavam as suas maldades, a ponto delas matarem milhões de pessoas inocentes, sejam eles mulheres, idosos, crianças, homens, jovens, assim, milhões de pessoas, dentro das câmaras de gás. Não só dentro das câmaras de gás, mas também com várias outras formas que eles encontravam de matar essas pessoas. E depois ainda enviar muitos deles também para crematórios, lá nos campos de extermínio. Então, esse é um exemplo moderno, para nós, dentro da linha histórica. Ele é um exemplo muito moderno de como a maldade, na mente de uma pessoa, ela tem o poder de liderar outros para cometerem as mesmas atrocidades relacionadas à maldade. Deu para entender um pouquinho desse exemplo? Mas deixa eu também abrir um outro parênteses aqui, e comentar com você que essa maldade pode ser também, não apenas o matar, o roubar, o destruir, o falar mal de alguém, o passar por cima de uma pessoa para você alcançar algum objetivo, pode não ser só também esse tipo de maldade. Mas existe um outro tipo de maldade também, que está relacionado a pensamentos. As pessoas que não estão alinhadas com a escritura, ela até pensar que ela está fazendo algo que é justo, algo que é correto, mas não está alinhado com as escrituras. Então, isso também é uma forma de maldade dentro do coração das pessoas. Só para a gente fazer um parênteses aqui. Bom, segunda letra hebraica da palavra maldade, é a letra ayna. Pois, olha que interessante, essa letra, ela tem como conceito principal a visão. Inclusive, o nome da letra dá nome hebraico para essa parte do corpo, a parte do olho. Ayna é o nome da letra, e ayna é o nome da palavra olho. Aí você já viu aqui comigo, que maldade é gerada na mente. Segundo ponto, você viu que ela tem poder de liderança. Mas agora você precisa entender que ela também afeta a visão das pessoas. A maneira com a qual as pessoas se relacionam com o mundo, enxergam o mundo. E aí nós podemos entender de uma forma mais profunda também esse versículo. de que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só, mas continuamente. Porque está relacionado à visão também com que as pessoas enxergam esse mundo, trabalham com esse mundo e vivem nesse mundo. Por exemplo, aí a gente vai entrar dentro de ideologias. Você entra pesado dentro das ideologias que o mundo quer que nós, cristãos, ingerimos a toda força. Está super relacionado com isso. E é claro que a nossa visão, ela precisa ser bíblica. Ela tem que estar alinhada com a visão bíblica. Senão, todo pensamento que vai ser inserido dentro da nossa mente, nós vamos entender que são pensamentos legais, corretos. Imagina, você não está fazendo mal para ninguém, todo tipo de amor é válido, aí você vai achar que está tudo correto e você vai ter as suas ações pautadas numa maldade que nem você tinha percebido antes. Então, vamos lá. Pós a destruição do dilúvio, Deus coloca uma aliança. Agora você entendeu um dos motivos pelos quais houve essa destruição, esse juízo de Deus sobre o mundo. Maldade. Que está aplicada à sua mente, está aplicada à sua visão e está aplicada à liderança, essa contaminação das outras pessoas que estão em volta. Mas agora a gente entende que pós esse dilúvio, pós esse juízo de Deus para toda a nação, Noé sai da arca, sai da arca com toda a sua família e aí Deus coloca ali uma aliança entre ele e a humanidade. E essa aliança foi sensacional, porque ela pode ser observada de verdade por toda a humanidade até os dias de hoje. Deus coloca, na verdade, um arco nas nuvens. E dessa forma, ninguém do planeta Terra é excluído da intencionalidade de Deus, é excluído do amor de Deus, é excluído do que ele quer para nós como sua aliança. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, e eu não poderia deixar de falar, é que uma vez em Israel, nós tivemos parados na estrada por algumas horas em que aconteceu uma chuva torrencial lá em Jerusalém. E quando acontece chuvas torrenciais em Jerusalém, essas águas, elas vêm caminhando pelo deserto e muitas vezes de forma intensa, tão intensa que impede o tráfego dentro das estradas. E aí a gente tem que parar e esperar, às vezes, por horas, aquelas águas passarem pelas estradas até chegarem lá no Mar Morto. Então, num desses momentos ali, eu parei com o nosso grupo, tivemos que ficar algumas horas esperando essas águas atravessarem a estrada. deu um momento muito lindo em Israel e nesse momento se formou um arco-íris, um arco nas nuvens duplo. Nós fotografamos para registrar e marcar esse momento tão lindo de chuva torrencial em Jerusalém, essa chuva descendo pelas montanhas do deserto em forma de cascatas e cachoeiras muito violentas e intensas, atravessando a estrada e descendo até lá no Mar Morto. Então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu quero te convidar. Quero te convidar para estar comigo em Israel e quem sabe vivenciar uma experiência como essa que é única no planeta. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Agora, eu quero continuar a te contar, a te revelar o que você não sabe sobre aquilo que você conhece como arco-íris. Vem cá comigo. o nome original não é arco-íris. O nome original é que quer dizer arco na nuvem. Keshet realmente significa arco. Mas é agora que a nossa aula vai ficar muito mais interessante. Eu quero mostrar para você ponto a ponto do que o hebraico nos conta, nos revela, traz de segredos, traz de tesouros dentro dessa palavra keshet. Mas também dentro da palavra anan, que quer dizer nuvens ou nuvem. Mas tchan 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 tudo isso eu vou revelar para você no nosso próximo episódio dessa série o que não te contaram sobre o arco-íris. Aproveita, já comenta aqui, coloca nos comentários o que mais foi impactante para você dentro do vídeo de hoje. Quem sabe eu comento nos vídeos lá para frente. E não se esqueça de curtir, de compartilhar o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal também fazer parte dessa família que mais cresce no Brasil. Beijo no seu coração, te vejo no segundo episódio da série O que não te contaram sobre o arco-íris. ir na próxima leak o arco-íris. O que significa Ou seja, o arco-íris. Obrigado.